Então, continuando, é que a minha câmera deu 10 minutos de movie, ela para, de filminho, ela para, so, anyway, aí, tipo, eu saí correndo com os pumpkin, aí eu cheguei em casa, todo mundo, nossa, o que que você ganhou, tipo, o que tá acontecendo? E eu, ai, eu tô, e eu contei toda a história, aí eles, ai, é normal, aqui eu, não, não é normal na minha cidade encontrar 3 bumbis na rua, é normal, bumbi, ah, meu Deus querido, é, brincando, ah, nossa, tô muito cansada hoje, a gente teve treino de fute, uniforme, tira, na college high school, e, ah, tá acabando a temporada de fute, eu tô muito triste, porque, no inverno, tipo, não tem muita coisa para fazer, não tem esporte, aqui não tem rink de hockey, é isso, eu não posso fazer ice figured skating, que é, sabe, dançar no skating, ah, vocês entenderam, eu acho, dança, no gelo, mas, ah, eu não quero tentar isso, talvez eu jogue futsal aqui, só que em outra cidade, então, é meia hora de carro até outra cidade, então, é meio difícil jogar, porque eu preciso ir de outro dia para outra cidade, é intenso, intenso, então, mas eu quero jogar futsal aqui, eu quero muito, hum, ai, eu sinto falta de assistir pânico, aqui não tem nenhum canal, nossa, eu tava vendo, tava vendo os canais, assim, então, aí, no canal 4 daqui, que é o SBT, aí, aqui a gente tem jogo da roleta, sabe, e aí também, tipo, SBT, a gente tem esses jogos também, e no 5 tava passando o Jornal Nacional, tipo, e aí também passa o Jornal Nacional na Globo, ah, nossa, que coincidência, é quase igual, e, ah, tipo, assim, não sei, como é que eu falo, ah, eu acho que vou para Forks, quando, mês que vem, dia 17, eu acho, e, ah, eu tô todo feliz, Forks, Twilight, Eclipse, não, como se fala Twilight em português? Lua, na, ah, aquele púsculo, parece legal, né, e, que mais, hum, acho que é só, esse vídeo se me escutou, já falei muito, né, vocês devem estar tão, bored, muito idiado, se paem, ah, aqui eu encontrei um intercambista, o Kevin, Stephanie, acho que você sabe quem é, Kevin Steve, ele tava em Santo André, ele era um exchange student, intercambista, e ele fala português, e eu, ah, amiga, eu posso falar português com você, e, ah, eu tô fazendo isso, e, tipo, eu fui muito escandalosa quando eu encontrei com ele, eu comecei a gritar assim, no meio desse quadro do mundo, ah, o que que essa louca tá fazendo, tipo, o pessoal aqui, qualquer coisinha que você fala, ah, ela é muito estranha, tipo, é, tem o pessoal aqui que é muito estranho, mas, tipo, qualquer, se você fala com uma pessoa que você nunca falou, tem gente que pensa que você é estranha. É, você é estranha, de um certo modo, porque a pessoa não te conhece, mas, tipo, estranha, ah, eu não sei explicar, tipo, estranha, você é estranha, não queira ser assim na escola, então, tipo, primeiro, ah, sei lá, tem uns meninos aqui que, elas são estranhas, não estranhas de, ah, sei lá, elas não são muito amigas, mas, é, não mesmo. E, ah, na aula de educação física, a gente joga tênis, educação física, joga tênis, tipo, tipo, muita raquete de tênis, e a gente joga rock, hein, hoje joguei rock, não, educação física, sou péssima, não vou tentar rock. Tipo, eu tive a chance de score, de marcar gol umas 10 vezes, enfim, enfim, a gente joga, ah, a bola de vôleibol daqui é muito boa, tipo, é fofa, é muito boa, eu quero comprar uma, mas, se eu for comprar aqui, não vai dar pra levar lá no Brasil, porque, é muito, é, não sei se vai caber na minha mala, enfim, é, acho que é só isso, é, a gente falou muito, né, ah, quero mandar um salve, ah, para o pessoal da escola, Olá, Kátia, Ana, Mari, Elaine, Boys, Dante e Burka, Ah, Mauro, Mauro, você está fazendo sucesso aqui, uh, 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 um dia eu mostro a foto, tá, eu, você e a Kátia na foto, e você está de óculos escuros, está fazendo sucesso, todo mundo pergunta quem é, uh, who's that cute boy? Mauro, você, enfim, Sashi, beijo para você também, Guards, Family, Kiko, Mitch, e Paulinha, Umar, Hitomi, Nakama, ai, todo mundo, ai, se eu esqueci de alguém que fala assim, Andréia, você é uma pessoa que esquece as coisas muito fácil, manda um recado, eu mando um beijo para você pela câmera, que seja, beijo, people.